Olá, eu tenho que filmar essa ninhada assim de seis filhotas aí, sem alimentar eles e sem trocar os ovos. Isso é para confirmar que a natureza ela se vira sozinha. Se você tem um casal de canário bom, que não tem problema genético e todo, que não é casado de irmão com irmão, coisa assim, você tem a natureza que faz as coisas sozinha. Aqui já estão saindo ninho, tem quatro aí no ninho, tem esse branquinho assim com tupete preto, já saiu. Tem esse aqui que é o único que está sem tupete, e aí tem um tupete preto com laranja, e um tupete assim, amarelo. Também, e um bicolorido, aquele lá no fim. E o último, que é o ovo que tem quase seis dias de diferença, com o primeiro canário, que está lá embaixo, 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 só a cabecinha dele, dá para ver. Então é isso, filmando, porque não é todo dia que tem uma alinhada assim de seis filhotas. Olha, e aqui os pais. A mãe de tupete branca do ano passado, o macho de tupete também do ano passado. Isso, vou diminuir os canários, vou ficar com uns quatro, cinco casal só, para criar, mas daí vai ser casal top. Ovo cozido, duas vezes por dia até. Isso. Já vou dar tratamento para coxidiós, na água, filhotos tem que dar, depois de sair do ninho, ou logo antes de sair do ninho. É isso. Já que eu não rio, parabéns ao casal. Tchau, abraço. Tchau, tchau.